O cosseno de 2θ é igual a c, e θ está entre 0 e π. Escreve uma fórmula para o seno de θ em função de c. Coloquem o vídeo em pausa para tentarem a solução sozinhos, antes que eu comece a resolver. Assumindo que já tentaram, vamos ver se conseguimos fazer isto juntos. Estão a dizer-vos que o cosseno de 2θ é igual a c. Vamos escrever desta forma, c é igual ao cosseno de 2θ. Com o conhecimento que temos de fórmulas relativas à soma de ângulos, sabemos que, por exemplo, o cosseno de α mais β, cosseno de α mais β, é igual a cosseno de α, cosseno de β, menos seno de α, seno de β. E em que é que isto nos vai ser útil? Bem, isto aqui é a soma de θ mais θ. Podemos reescrever isto em termos de cossenos e senos, e reescrever nesta expressão os cossenos em termos de senos, e obter o seno de θ. Vamos tentar fazer isto. Então, cosseno de 2θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais θ, que é o mesmo do que 2θ, e agora podemos usar a fórmula do cosseno da soma de ângulos. Isto vai ser igual a cosseno de θ, cosseno de θ vezes cosseno de θ, menos o seno de θ, vezes o seno de θ, vezes o seno de θ. Isto aqui é igual a cosseno quadrado de θ, por isso ficamos com cosseno quadrado de θ menos, e o que temos aqui é o seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. Então, vamos ver, fomos capazes de reescrever o c em termos de cosseno quadrado de θ e seno quadrado de θ, mas na realidade só queremos ter aqui termos com seno de θ para que possamos obter a expressão do seno de θ. Para escrevermos o cosseno de θ em função do seno, bem, já sabemos da fórmula fundamental da trigonometria que cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Ou podemos dizer que cosseno quadrado de θ é igual a... Vou subtrair seno quadrado em ambos os membros, é igual a 1 menos seno quadrado de θ. Portanto, vamos reescrever isto como 1 menos seno quadrado de θ, e depois temos menos este seno quadrado de θ, amarelo, e tudo isto vai ser igual a c. Ou podemos escrever que o c é igual a 1 menos 2 seno quadrado de θ. Menos 2 seno quadrado de θ. E como é que isto nos pode ser útil? Agora só temos que resolver em função do seno de θ. Vamos ver. Podemos multiplicarmos os membros por menos 1, para alterarmos a ordem aqui. Podemos escrever isto como menos c igual a 2 seno quadrado de θ. 2 seno quadrado de θ menos 1. Multipliquei ambos os lados por menos 1, e depois vamos ver. Posso adicionar 1 em ambos os lados. Se adicionar 1 em ambos os lados, vamos para aqui. Se adicionarmos 1 em ambos os lados, ficamos com 1 menos c igual a 2 seno quadrado de θ. 2 seno quadrado de θ. Podemos dividir ambos os membros por 2, por 2, e ficamos com seno quadrado de θ igual a 1 menos c sobre 2. Ou podemos escrever que o seno de θ é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos c sobre 2. 1 menos c sobre 2. Isto leva-nos à questão a solução é mais raiz quadrada ou menos raiz quadrada? Ou são ambas? Reparem na informação que nos deram aqui para decidirmos se o seno vai ser positivo ou negativo. O enunciado diz-nos que o θ está entre 0 e π. Se imaginarmos aqui o círculo unitário, entre 0 e π radianos, este ângulo é 0 radianos, e π vai ser desde aqui até ali. Até ali. Então, estes ângulos têm um lado no primeiro ou segundo quadrante. θ pode ser um ângulo assim ou pode ser um ângulo assim, mas não pode ser um ângulo assim. E sabemos que o seno de um ângulo no círculo trigonométrico é a sua coordenada y. Então, sabemos que para o primeiro ou segundo quadrante a coordenada y vai ser sempre não negativa. Portanto, vamos querer a solução positiva. Vamos ficar com seno de θ igual a raiz quadrada de 1 menos c sobre 2. 1 menos c, tudo sobre 2. Acabamos. 1 menos c, трудo sobre 2. 1 menos c. 2 menos c. 3 menos c. 2 menos c. 3 menos c.